Estar de quem gosta de nós Nunca é bom É curva que se vende Ao caminho que se estende Estar de quem nos faz o melhor É riso que se abre Lua cheia que não se arde Só me encontro aqui Se te encontro em mim Te danço à sombra deste mar De onde é este meu amor Meu vício doce mar Procura de calor E há sempre uma razão Outro amor Há sempre esta paixão Que me diz que vai Gostar de quem vai Doar-me-se de nós Se me queres ver Se me queres levar Não olhas para frente Fecha os olhos Se me queres ver Se me queres ver Nesta tensão Que eu sei de cor Meu coração É tão maior Só me encontro em mim Se te encontro em mim Te danço à sombra deste mar E não me deixe de amor Meu vício doce mar Meu vício doce mar Se te danço à sombra deste mar E não me deixe de amor Se te encontro em mim Se te encontro em mim Se há sempre uma razão Outro amor Há sempre esta paixão Que diz que vem Gostar de quem Gostar de quem Gostar de quem Yes!